Olá, Carlinhos, tudo bem? Tudo bem. Então, estamos aqui para um pequeno bate-papo com uma das figuras mais importantes no futsal brasileiro, o Carlinhos Bittencourt. Uma figura que quem milita no futsal dificilmente não vai conhecer, porque é um dos precursores desse esporte no Brasil. Ele sabe bastante, muito, muito, muito sobre a história do futsal no Brasil e a formação dos principais campeonatos, inclusive a Liga Nacional, que, se não me falha a memória, é um dos mentores. Então, Carlinhos, muito obrigado por compartilhar a sua vivência conosco. Você está falando para o primeiro congresso brasileiro de futsal, que será realizado em 2019. A gente já está lançando aqui a pedra fundamental desse evento. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para nós, apresentasse um pouquinho da sua vivência e depois compartilhar um pouquinho dessa experiência e a sua visão para o futuro do futsal no Brasil no mundo. Boa tarde. Realmente, meu nome é Carlos Alberto Gonçalves Bittencourt. Sou baiano, nascido em Salvador. Sou jogador, tenho 76 anos, milito do futebol de salão, há 44 anos. Fui jogador, medíocre, mas fui jogador. Daí, passei a presidir um clube que disputava o campeonato baiano de futebol de salão, Flamengo Esporte Clube. Fomos campeões. E daí, os atletas me elegeram presidente da Federação Baiana de Futebol de Salão, que durante 10 anos dirigi e tive um título nacional, que foi o campeão brasileiro feminino, categoria adulta. Daí, os presidentes das federações me elegeram vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, vice-presidente técnico, que comandava realmente a parte técnica de todos os eventos nacionais, amistosos, feminino, sub-20, sub-18 e adulto. Maravilha. E a ideia da Liga Nacional, como é que foi? A Liga foi um pedido dos presidentes, na época, Dr. Ciro Fontão de São Paulo, o Wilson Coelho de Santa Catarina, Jorge Cudre do Paraná, Osmar Oliveira do Rio de Janeiro, e contamos com o Sr. Sérgio Vilela, que tinha uma empresa de esportiva, e que me convidou para ter uma reunião. Dessa reunião, saiu a ideia de formar uma seleção, uma Liga Nacional de Futebol de Salão, ligada à federação. Só poderiam participar dos campeonatos, jogadores e clubes filiados à Federação Brasileira de Futebol de Salão. Isso foi por volta de que ano, mais ou menos? Tem 18 anos. 18 anos. E qual é a leitura que você faz hoje da Liga Nacional nessa trajetória de 18 anos? Como é que você acompanhou e acompanha esse desempenho desse campeonato, que é um dos maiores, se não o maior do mundo do Salão? Eu vou dissertar quando eu entrei. Eu entrei, consegui cinco clubes. Manespa, Minas Tênis, Vasco, Corinthians e Internacional. Daí começamos. Já no segundo ano, entrou o Carlos Barbosa, a Malve, o Minas Tênis, o Fluminense, do Rio de Janeiro, o Botafogo, do Rio de Janeiro, Corinthians, de São Paulo, Palmeiras. Daí em diante, foram surgindo times Petrópolis, o time da Ubra, o time do Atlântico de Erechim e completamos 20 no total. Quando eu comecei, a franquia custava 20 mil reais. Quando eu deixei, 10 anos depois, custava 420. Eu não conheço nenhum empreendimento que em 10 anos desse essa percentagem de lucro aos clubes e aos empresários. Dá um stopzinho aí. Vê como é que esse som está saindo? Está bom? Não vai pegar? Não, não vai pegar. Tá? Eu queria pegar. Bom, tudo bem. Bom, Carlinhos, além da sua excelente memória e da tua competência para empreender, porque a gente percebe que foi uma sacada muito importante há algum tempo atrás e que contribuiu para o futsal de uma forma bastante importante. Eu te pergunto, como é que você vê o cenário hoje do futsal aqui no Brasil e mundialmente, porque na verdade eu falei que você é um precursor no Brasil, mas o futsal brasileiro foi um espírito do mundo há muito tempo, né? É muito vencendo, né? Nós fomos campeões, eu pelo menos, fui campeão do mundo oito vezes. Só oito. Tive o melhor jogador, o segundo melhor jogador, o terceiro melhor jogador do mundo. Tive o primeiro atilheiro, o segundo atilheiro e o terceiro atilheiro e ganhei três medalhas de face play, quer dizer, disciplina, o que o Brasil hoje não tem. Nesse ponto eu sou uma testemunha viva do seu caráter disciplinador no futsal. Eu lembro de uma ocasião onde fizemos uma Taça Brasil em Foz e houve um pequeno desentendimento lá, inclusive com nós, lá, né? E você foi muito duro, muito correto, inclusive, e às vezes as pessoas que estão envolvidas em questões de vaidade, por questões até de ânimos aflorados, não percebe que aquilo era ruim para o futsal, né? E você realmente intercedia com a mão de ferro e isso foi muito importante porque o futsal e o esporte precisam disso, né? Não é que dizer a mão de ferro, mas a disciplina. A disciplina ordeira, a disciplina respeitosa, a disciplina que leva o atleta aos grandes desempenhos, às grandes vitórias, né? É mais ou menos isso. É. Eu aprendi com o doutor João Avelange. ele me disse o seguinte, Carlos, quando você aprovar um regulamento para um campeonato, leve esse regulamento, mesmo errado, até o fim. Então, essa foi uma aprendizado que, graças a Deus, na vida, eu aprendi na minha vida profissional, como corretor de cacau e sisal e como dirigente esportivo do Brasil e algo da sul-americana, da pan-americana, da comebol e de outras entidades esportivas mundiais. Mais uma pergunta, sempre, que parece que é super importante. Por exemplo, o ministro da disciplina de futsal na Universidade dos Acadêmicos e nos momentos iniciais a gente fala um pouquinho da história de futsal, dessa trajetória, mas a gente tem pouca coisa documentada. Eu queria que você falasse um pouquinho daquela transição FIFUSA-FIFA, CBFS, futsal, porque o futsal não está na Olimpíada, a gente tem uma história mal contada aí, não é que é mal contada, poucas informações, mas como você participou de tudo, eu acredito que você participou muito próximo disso tudo, né? Não. Falasse um pouquinho para a gente como é que se deu esse episódio. Primeiramente, para o começo das conversas das mudanças de FIFUSA para futsal, nós tivemos uma reunião na sala do Bradesco com o presidente do Bradesco, que era presidente do Bradesco de futebol de salão, do clube de futebol de salão, doutor Ararindo Salud de Oliveira, que foi campeão mundial de salão, Blater, eu e o doutor Mário Lopes. Chegamos a uma conclusão que nós tínhamos que se separar para podermos sonhar em ser Olímpico. E graças a Deus foi aceito por todos e daí dessa data em diante saiu de futebol de salão ou de bola pesada para futsal. E que eu tenho certeza absoluta que foi uma grande medida. Maravilha. Essa era a pergunta que eu daria continuada. Você acha então que nós evoluímos muito, na sua opinião? como um esporte que se era meio setorizado a partir da nossa incorporação com a FIFA nós nos tornamos mundiais. Pelo menos nós tivemos campeonatos de 4 em 4 anos oficializado pela FIFA decidido igual ao futebol dois anos antes de saber onde seria a sede e a FIFA patrocinando para cada equipe 19 passagens hospedagem alimentação e o prêmio financeiro. Que maravilha. Então assim é um pedaço um pouquinho da história a história contada é melhor do que escrita e um testemunho vivo aqui é mais do que importante.